Genair Silva, a explosão do Brasil Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não duro direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixo namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Dessa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixo namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Dessa menina é um desenho do céu Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não duro direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixo namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Dessa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixo namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Dessa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixo namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Dessa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixo namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Dessa menina é um desenho do céu E desculpando o claro do céu E se registrar em cima E vai me desculpando a ousadia E aí